O vídeo de hoje aqui no meu canal, você pede as essenciais pra você ser estiloso. Sempre me pede pra fazer esse tipo de vídeo. Tem que ter no jogo da rua pra você multiplicar o seu look. Que aqui a gente gosta de coisa baratinho. Eeeh mulher, eu tô aqui, gente. Se quem me segue no Stories, já viu que eu indiquei o canal dela. Se a gente já viu esse canal de cabo a rabo. Apenas me pede dicas de moda pra baixinha, moda pra não sei o que. Moda assim, mais dicas pra todos. Tipo que minhas dicas é só pro meu corpo, né? Pra mim mesma. Que eu não entendo. Mas é, me sou a presença. Vou me apresentar, vou me apresentar. Eu sou baiana. Eu sou, eu fiz jornalismo, fiz comunicação aqui na Federal, da Bahia. Na minha querida UFBA. E eu fiz moda fora. Então eu tenho um pouco de conhecimento aí de moda. Fiz moda em Milão. Gente, olha o nível desse canal, amor. Eu trouxe um jornalista que foi pra Milão. Cara, a gente tem várias revistas das modas. Gente, é chique toda, né? Então é o seguinte, gente. Pra começar. Camisa básica branca. Você vai falar assim, Camila, isso é muito básico. Não é não. Porque na hora do aperto, na hora que você comprou uma calça estampada, até uma calça de onça. Pensei, gente. Uma calça de onça, uma calça de zebra, uma calça floral, uma saia estampada. É a camiseta, aquela t-shirt que tem a manguinha. Que vai te salvar. Uma calça jeans que te veste muito bem. Segunda peça. O que que eu tô falando que te veste muito bem? Você sabe. Você conhece seu corpo. A brasileira é uma mulher que tem vários tipos de corpos. Corpos? Graças ao meu bom Deus que a gente tem muito tipo de corpo ali. Então o que que acontece? Eu, por exemplo, tenho perna fina e quadril largo. Eu já sei o tipo de jeans que funciona pra mim. Entendeu? Vai ter gente que tem menos quadril de coxa grossa. E gosta das coxas grossas e tá tudo bem. Então você tem que ver um jeans que funciona pra você e que fica bem em você. E que é aquele jeans também coringa que é tipo assim, não sei o que usar. Pega uma camisa social, joga uma calça jeans, salta e eu tô pronta. É. Preferencialmente uma calça de tom escuro. Você vai me perguntar por quê? Eu vou te explicar. A calça... Você vai me perguntar por quê? Eu já respondo. A calça de tom escuro, ela costuma ser um pouquinho mais formal que a calça de cor clara. É. E é o que eu falo, Géo. Não é que assim, você nunca vai ter uma calça de cor clara. Entendeu? Mas a calça escura, pode reparar, ela fica mais arrumada. Fica. Então às vezes você quer trabalhar... Escura e cintura alta. Exatamente. O tchan, o negócio de tom arrumada. Exatamente. Por quê? Cintura baixa, eu pensei em você. Cintura baixa, clara, rasgada. Você vai falar, hum, essa aí tá indo, ó, minha filha papagaça. Quando uma de tom escuro, ela fica mais arrumadinha. Ela fica mais chique. Então é bom sempre você ter uma de tom escuro aí no guarda-ruda. Você usa blizzard? Em evento. Em evento. Quando eu quero estar... Esse look da calça jeans com a blusa branca, eu botaria com blazer. Ótimo. Então tá muito assim, desarrumada, desabalçadinha. Cara, assim, blazer dá cara de tô arrumada, mas eu pensei que rapidinho, nem pensei muito assim. Nem, 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 não usei. Você passa duas semanas com a coluna esse look todinho, mas se olha, eu tô chica assim mesmo. Exatamente. Porque na maioria das vezes a gente pensa o blazer sempre o quê? Com a calça jeans e uma blusa branca. É, saúde com a blusa jeans. Calça pra trabalhar, você tem que botar um vestidinho e ir pra uma coisa do trabalho que é mais de boa. É. Às vezes você vai pra igreja e você precisa cobrir alguma coisa, então joga o blazer por cima. Quarto item da nossa lista vai ser vestido preto. Por quê? E outra, você que mora em Salvador vai me dizer assim, Camila, você tem certeza que você vai medicar um vestido preto? Tenho. Absoluta. Porque se ele for um material que não tiver muito brilho, se ele não tiver muita coisa de caísse, você consegue usar ele de noite. Com os acessórios certos, um batonzon, um salto alto, arruma o cabelo, você usa de noite, até numa formatura, num ambiente mais formal. Se você colocar aí acessórios mais diurnos, um óculos de sol, colocar um cola colorida, você usa de dia. Um dia, uma jaqueta jeans, alguma coisa por cima. Exato, fica lindo o vestido preto com uma jaqueta jeans. Pode ser até uma jaqueta estonada, de rasgadinha ou não. Aí você consegue incrementar conforme você for mudando o look. Mas eu acho que assim, é essencial. Não, tem que ter. E eu estava falando isso aqui agora. Eu uso o mesmo vestido, dias seguidos em a vida diferente, ninguém percebeu. Porque ele é tão coringa que ele parece com uma outra roupa. A gente vai falar de sapato, porque mulher ama o quê, meu amor? Mulher ama homem, mulher, 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 não. Mulher ama sapato, meu amor. E os homens não nos escutam. Não, a gente gosta de sapato. E o negócio é o seguinte. É bom sempre você ter alguns sapatos no seu lugar na rua. É. Por exemplo, um salto de uma cor neutra, que você também consiga colocar vários looks aí. E eu particularmente elegi um Scarpa Nude pra minha vida, porque... O meu neutro é um preto. Um preto de poeira muito alto. Só que aí quando eu boto ele, qualquer coisa que eu bote, eu já estou arrumada. Porque ele é o close do meu look. Eu tô falando neutro, tá gente? Não me venha com sapato de onça. É. Isso é uma coisa básica, porque é aquele que você vai recorrer sempre que você vai precisar. Uma rasteirinha arrumada, que eu sempre falo isso no meu canal. Inclusive, o pessoal do Sul fica pé da vida e fala assim... É, porque não vou usar. Não vou usar. Mas gente, é o que eu falo. Uma hora você vai vir pra Salvador. É. Uma hora você vai vir pro Nordeste. Uma hora você vai vir pro calor. Você precisa dar uma rasteirinha arrumada? Pra você não me aparecer na rua usando uma chinela, véia? Não. Bote aí uma pedraria, um douradinho, uma coisinha arrumada. Do mesmo jeito que eu falo pra o pessoal que mora em Salvador, que mora no calor, tenha sempre uma peça, um casaco clássico no guarda-roupa, porque no dia que você tiver que fazer uma viagem, você não vai ficar assim, Jesus, caiu uma viagem no meu colo e não tem nada que usar. E agora você vai correr pro colar dela, porque vai ter dica pra ser elegante no calor. E se você mora no frio, vai lá dentro, porque um dia você vai vir pro calor, amor. Vai, amor. Vem pra Salvador. Vem pra Salvador, pra essa terra maravilhida. Se joga aqui. Então, e se você gostou do vídeo, compartilha, manda pra sua amiga que tá tendo uns looks babadeiros, manda pra ela, pelo amor de Deus. Manda pra sua amiga. E se inscreve no colar dela. Não vou pedir nem pra me inscrever no mesmo. Se inscreve aqui também. Se inscreve aqui também. Se inscreve aqui. Ó, deixa seu like, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, curtiram, querem mais vídeos. Mas vocês sabem que eu não sou de fazer colab com ninguém, porque eu sou chata pra colab. Eu só gravo com quem eu gosto, não tu bate. Então, assim... Não, gente, se a gente contasse o próprio pro que foi pra poder gravar isso aqui, porque uma mandou, outra não viu, aí outra mandou e meia, outra não viu. Mas deu certo. É, deu certo. E aí, como vocês sabem que eu gravo só com quem eu gosto, não tu bate, vai que tem um selo do Jéssica de Garantia, posso se inscrever. Eu boto um selo aqui. Se você gravou comigo, tem um selo do Jéssica. Então, vai lá, se inscreve e faz a parada da playlist. Só vale se você quiser maratona e playlist, porque aí você pega uma dica e me dá na outra. Vai, amor, corre lá que tem vídeo com essa linda. Tchau.